Olá, sejam bem-vindos. Design e arquitetura, feito para você. E a partir desse programa, a gente vai acompanhar o que está acontecendo no nosso dia a dia, a urbanidade, o que são as transformações e o que os criativos e pensadores, designers, arquitetos, engenheiros, paisagistas e urbanistas estão desenvolvendo. Entre as ideias, você vai saber mais, mas com certeza já viu isso na sua cidade, que são os paclites, espaços que antes estavam sendo ocupados muitas vezes por carros, que agora estão sendo convertidos e nesse local temos agora espaços para o lazer, esporte, a convivência, é isso mesmo. E essa história, esses detalhes, a gente vai saber a partir de agora com a nossa entrevistada, que é a Rosa Clara, que é administradora e designer de interiores. Ela gerencia o Zoom Arquitetura desde 2013 e atua diretamente nos processos de implantação dos paclites na cidade de São Paulo e em todo o Brasil. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Aqui no centro já temos aí um modelo, uma maquete, para a gente depois detalhar muito mais e fazer todos ficarem por dentro do que é essa ideia sustentável e com essa cara tão urbana, que são os paclites. Queria começar por aí, Rosa. Os paclites, eles surgiram a partir de movimentos de profissionais que buscaram a reutilização de espaços como antes era destinado especificamente, diretamente para os carros. O parklet é um resumo do que é o uso mais adequado de um espaço público? O parklet, ele chega como uma opção de qualificação. O que a gente percebe é que nas grandes cidades, em algumas grandes cidades, as pessoas têm poucos espaços qualificados de lazer, de estar. E aí a gente vê que as cidades, elas são feitas para os carros. Você pega a cidade e vê o espaço destinado para as pessoas e o espaço destinado para os carros, a diferença é muito grande. Então criou-se um movimento para falar, não, as pessoas são muito importantes, então vamos dar esse espaço para elas. Que é o pensar, né, como viver nas grandes cidades e como ter essa convivência, esse desenvolvimento aí urbano. Dentro do que a gente tem aí da sequência de surgimento dos parklets, podemos começar por onde? Os parklets, eles surgiram na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e eles foram se espalhando pelo mundo. Aqui em São Paulo, ele chegou em 2012, a partir de alguns movimentos, de umas ONGs, os movimentos de pessoas. E em 2013, nós lançamos, durante a DW, que é um circuito de design, dois parklets aqui em São Paulo, que foram parklets teste, que ficaram durante quatro dias instalados em duas ruas. Eles fizeram muito sucesso, depois eles foram retirados, e nós instalamos o primeiro parklet, que ficou mais tempo, ficou 30 dias. Quer ver? Eu vou pedir a produção para colocarem a parte aí, como surgiram, essas imagens, né? Uma apanhada aí, principalmente, dessa história, desse momento, né? São alguns parklets aqui, acho que é mais na cidade de São Paulo. Mas é isso, quando a gente passa pelo espaço público, e de repente fala, nossa, esse local teve, parece que é o esticado não, gente. É um planejamento que foi feito ali, né? Exatamente. Esse, inclusive, é o primeiro parklet regulamentado na cidade de São Paulo, que ele fica do lado do Conjunto Nacional. Nós sempre fazemos pesquisas de antes e depois. Esse parklet, ele ocupa duas vagas de carro. Durante um dia, esse espaço era usado por 30 a 40 carros. E quando a gente tirou os carros, colocou o parklet e as pessoas, sentam de 300 a 400 pessoas nesse parklet. Então, a gente vê que o benefício, ele é muito maior quando esse espaço, ele é destinado para as pessoas, para os pedestres. E ali, a gente pode considerar que ele é mais fixo do que efêmero, né? É, os parklets, eles são fixos. A gente assina um termo de cooperação com a Prefeitura e você pode usar esse espaço por três anos. Então, ele é um efêmero, mas ele é o mais longo. Ai, sim. Porque ele pode ficar durante três anos e agora nós começamos a fazer as renovações dos primeiros parklets que estão vindo sendo. E esse convívio acontece mesmo, porque não é o espaço que vai atender só o serviço ali local, né? As pessoas passam para conversar, marcam como ponto de referência. Ali, a gente viu ali pessoas estudando, né? Aproveitam ali para seguir o dia a dia, né? É. E dentro do que essa proposta aí dos parklets chamadas de convívio, né? O tal do social. E sempre aí dentro de grandes pensadores e movimentos, você deu aí detalhes, surgiu lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Em São Paulo, onde a gente pode pensar um pouco mais por bairro ou então por cidades dentro do Brasil? Onde está a aceitação maior da utilização de parklets? É. Hoje os parklets é uma regulamentação municipal, então realmente a gente, cada cidade tem as suas regras. São Paulo é a cidade do Brasil que mais tem parklets. Está chegando perto de 200 parklets em São Paulo, sendo que 32 são da prefeitura, todos os outros são da iniciativa privada. Então, em São Paulo a gente tem essa grande aceitação e depois a gente vai para cidades como Recife, Porto Alegre, que já, Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, Jundiaí é uma cidade que tem muitos parklets. A gente pode contar com brotas também. Então a gente vai vendo que aos poucos as pessoas vão entendendo que esse espaço, ele é um espaço dinâmico, ele é um espaço público. O proponente, que é a pessoa que financia esse parklet, ele não pode usar exclusivamente esse parklet. O parklet tem que ficar aberto 24 horas para todas as pessoas. Então aos poucos as pessoas vão entendendo, as pessoas estão se apropriando da cidade, se apropriando do espaço, entendendo aquilo como um local que ele pode usar, que ele pode levar o filho dele ou a mãe para tomar um sorvete, para conversar. Como você comentou também, teve a questão das crianças estudando. Estudando, né? Jundiaí, a gente tem muito isso porque nos parklets, cada parklet ele tem um tipo de ativação. Então em alguns parklets a gente tem bibliotecas. E essas bibliotecas rotativas, elas incentivam as pessoas a sentarem lá, a deixarem um livro, a levarem outro, a ficarem lendo. Interessante, né? Porque essa é a maneira, né? A gente estava no planejamento aí das grandes cidades e a questão aí da urbanidade, do convívio, né? Para a passagem ali, ela ser também harmonizada, né? Ela está muito mais próxima ao que a gente está precisando, né? As demandas, né? E não só o corredor ali de passagem, como são feitas aí as grandes calçadas, mas ter essa parada e ter essa reutilização. O carro foi para uma outra vaga, com certeza, está em outro local devidamente aí estacionado ou então sendo utilizado. Mas essa proposta de história daquele espaço, que é o resultado que todo mundo espera mesmo. Dentro do que a gente pode pensar em questões urbanísticas, o parque está bem além, né? Eu acho que São Paulo está nessa pegada, nesse, vamos lá, atenção com o que está acontecendo, já com ciclofaixa, né? A bicicleta aí com acesso e a democratização dela, né? Que você pode fazer o aluguel e seguir. E o entendimento de que a mobilidade também passa pela bicicleta, né? E o dando a oportunidade do ir e vir, sabe como? Caminhando, do pedestre, né? Sem a dependência de outros equipamentos. Dentro dos estudos urbanísticos, para onde vai o parque? O parque, ele é uma ferramenta dessa urbanicidade, né? Que a gente procura. Então, assim, tem alguns estudos que eles já falam que cidades, bairros onde as pessoas caminham mais, existe uma maior qualidade de vida. Então, é muito melhor morar num bairro onde eu consigo ir andando até a padaria do que num bairro que eu tenho que pegar um carro para ir até a padaria. Então, os parquetes, eles têm uma ação local, mas eles têm um alcance global. Porque o parquet, ele cria uma rede de transporte com veículos não motorizados. Então, muitos parquetes, eles incentivam isso a partir da inserção de paraciclos. Se você pegar, então, um mapa, né? Eu vou pedir para mostrar aí as fotos do que são as cidades, né? E como elas são formadas, né? E existe um conceito, né? Que ainda bem que esses conceitos estão sendo derrubados, sendo substituídos pela compatibilidade, né? A abertura dos espaços públicos, né? Para essas caminhadas, né? A gente tinha cartas, né? Mapas que se seguia, né? O planejamento urbano tem que seguir desta maneira. Parte disso, 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 como a gente está vendo ali essas imagens. E essa renovação, isso faz com que também é um incentivo para vocês da área a querer implantar, ter aceitação, né? Do poder público. E depois também a população ali reconhecendo e incorporando também esses equipamentos, essas ideias no seu dia a dia, né? Eu acho que no primeiro ano foi difícil, né? Porque ela tinha reclamação. Mas depois foi aceitação. Eu também quero ir em frente de casa. Eu quero ir aqui no final da minha rua, né? Exatamente. A gente viu muito isso. A gente achou realmente, porque como o paulistano, ele gosta de carro, né? É uma paixão. Então, a gente achou que teria um conflito muito maior por causa disso. Mas nesse primeiro parque, que é o do Conjunto Nacional, a aprovação foi de 95% de pessoas. Olha, eu vou pedir só para você, Rosa Pará, né? Outra intervenção que a gente já falou muito daqui, né? Que são a utilização no topo dos prédios, né? Dos edifícios, aí como jardins abertos e sendo aí também depois nas laterais os jardins verticais. Justamente entrando novamente no que você está aí detalhando. Vem primeiro a pesquisa, a aplicação e depois a aceitação é tão grande, né? É. E é bonito e engraçado, né? Que até naquela imagem anterior que a gente tinha do topo do prédio, a gente tem recebido muita demanda de pessoas. Ai, faz um parklet no meu prédio. Sim, olha. E é muito legal, porque não é um parklet, mas ela entende isso. A ocupação vertical, né? Isso, como uma solução. Quantos espaços? A gente for somar aí a área, né? A metragem dos tetos, né? Dos topos, dos edifícios. Quanta coisa para desenvolver ali, né? Exatamente. Então, a gente tem qualificado tanto espaços privados residenciais, quanto espaços também empresariais. Que o empresário fala, ah, eu quero um parklet dentro da minha empresa. Então, o parklet, assim, ele é o início. Assim, ele é essa é a mentinha que está fazendo as pessoas entenderem que elas têm direito a espaços qualificados de lazer e descanso. Quando você tem o pedido direto, então, de um proprietário, né? De um edifício, né? Já sabe que ele vai ali ter também, vai ali assumir os seus custos para ter esse benefício, que é depois a manutenção. E quando ele está, assim, direcionado em frente aí a uma sequência de lojas, como que é feito o rateio, a administração para ter a manutenção desse local? É, o parklet, ele funciona, como eu já falei, a partir de um termo de cooperação com a prefeitura. Então, um proponente, um ou dois proponentes, que são as pessoas que vão financiar o parklet, eles assinam esse termo com a prefeitura, onde eles se responsabilizam por essa estrutura. Então, durante os três anos de termo de cooperação, ele é o responsável pela manutenção do parklet. E aí, é uma questão de boa vizinhança. Os proponentes ou ou proponente fazem a manutenção e a limpeza diária do parklet, porque é bom estar num lugar limpo e agradável, senão ele não vai ser utilizado, né? E como que é feito aí o processo construtivo? O parklet, a gente parte do projeto e aí a gente faz pesquisa antes com as pessoas que andam naquele local para saber que tipo de atividades elas querem ali. Então, a partir desse partido, né, que é o que deve ser feito naquele espaço, a gente faz o projeto do parklet e nós temos nossa própria oficina onde a gente fabrica o parklet. Então, depois a gente vai e instala no local. O parklet, ele precisa ser modular, porque caso tenha alguma intervenção na via, a prefeitura precise fazer uma obra, ele precisa ser retirado em 72 horas. Ah, então precisa ter essa fundação, né, essa estrutura aí muito prática. E dentro desse processo construtivo, ser eficiente. E que tipo de material, né, a gente percebe que são madeiras mais claras, são reutilizadas? Não, as madeiras, assim, o parklet, ele é efêmero, mas ele é fixo por três anos no local. Então, quando a gente apresenta um projeto para a prefeitura, a gente precisa apresentar um projeto responsável, com materiais duráveis, porque as pessoas vão estar utilizando o parklet e a gente não quer que aconteça nenhum acidente. Então, uma solução que nós achamos para o parklet foi o uso do pinus autoclavado, que é uma madeira que passa por um tratamento em um autoclave, que recebe uma resina, que ela fica muito resistente para a área externa. Mas os parklets, nós já fizemos de chapa, de metal, de vários materiais. O que importa é que ele seja durável e seguro para os usuários. Vamos ver, então, mais imagens aí do processo construtivo e pegando mais detalhes com a rosa clara aí, de material aplicado, de desenvolvimento desse projeto, principalmente aí ele saber que ele é um design efêmero, tem o desenvolvimento para efêmero, mas tem aí que ter a qualidade para atender o público passante, né? Ali a gente tem os detalhes, está tudo no site também da Zoom Arquitetura, né? Que é depois, ela tem um passo a passo e seguindo ali, pelo que a gente está vendo nesses outros exemplos, é aplicação também muito em praças, né? Em áreas verdes também, aí para se ter um coberto, né? Um espaço ali reservado dessa maneira e que funcione sempre e 24 horas, né? Vamos ver aí a próxima. Aí a gente tem ali e assim é muito comum a gente ver em praças públicas. Isso também é considerado um parklet ou não? Ou ela dentro de uma praça a gente tem que dar uma outra definição? Exatamente. O parklet, ele é uma área construída, ele é uma extensão da calçada. Então, ele só é chamado de parklet quando ele está nesse posicionamento. Quando ele está numa praça, por exemplo, a gente chama de imobiliário, urbano, uma clarificação. Como também pode acontecer, como a gente, você acabou de sugerir, no topo dos prédios, aí a gente não dá o nome como parklet, assim, um imobiliário. Muito bem, né? Ali um desenho, né? Uma planta aí com desenho de onde vai ser aplicado, né? E o que vai ser ressaltado ali como áreas verdes dentro de um contexto urbano. Com essa situação de quê? Com a aprovação do projeto Junta Prefeitura, com o desenvolvimento por um escritório, como o de vocês, que é o Zoom Arquitetura. E o parceiro saber que vai receber uma atenção, porque depois vai ter que saber o que é preciso fazer de manutenção. O que mais vocês, pela Zoom Arquitetura, dão como gestão, né? Para os interessados, quem busca é querer o parklet na sua região, na sua rua, no seu quarteirão? Quando eu converso com as pessoas, quando as pessoas me ligam, ah, eu quero um parklet. Então, a gente tem uma conversa muito franca com as pessoas, no sentido de explicar que o parklet é um presente dela para a cidade. O parklet nunca, de maneira nenhuma, pode ser usada de forma exclusiva por seu mantenedor, seu proponente, em qualquer situação. Então, o parklet, ele chega para ativar a rua. Algumas pesquisas comprovam um aumento de 15%, 14%, 15% na renda do comércio que está logo à frente ao parklet. Então, a gente vê assim, a pessoa que dá esse presente para a cidade, ela também recebe benefícios. Mas o parklet, ele está ali para ser usado por todas as pessoas. Ninguém pode ser proibido de usar o tempo inteiro. Então, não sendo proibido de usar, temos aí as situações. Mas, passeio, estou passeando com o meu animal, o meu cachorrinho, o meu gatinho, posso utilizar aquele espaço. Sou ciclista, estou seguindo para ciclofaixa, mas quero dar uma descansada. Tem espaço também para guardar bicicleta? Sem dúvida. A maioria absoluta, a maioria dos parklets tem paraciclos. E alguns tem tanto correntinhas, argolas para prender os pets, quanto tem já um bebedouro para provar que eles são bem-vindos ali. E tem que também tirar essa ideia de que o parklet é um espaço só para alimentação, né? Exatamente. Porque às vezes ele está em frente a bares, né? Restaurantes, como foi citado ali na região da Paulista. E acha que pode pegar ali a bandejinha e direto utilizar o espaço que é chamado de convívio, né? É, na verdade, você inclusive pode ir deve. Mas assim, o usuário precisa tirar essa imagem, né? Aí eu preciso consumir, pagar, comprar algo para poder sentar e utilizar. Não é, é livre. Exatamente. Assim, a gente até incentiva, assim, as pessoas, elas... Em uma das pesquisas que a gente fez, o parklet tem dois usos principais, que é o comer e conversar. Então, muitas pessoas ali, inclusive na região da Paulista, levam a sua marmita para comer no parklet. Então, é muito legal você ver as pessoas se apropriando, usando a cidade de uma forma muito saudável. E desse jeito. E esse que a gente está falando especificamente, ele é bem movimentado, viu? Pelo tempo que ele foi aí, seu percussor, né? A calçada já teve outra apelação. Já está com outro tipo de vitrine, outro tipo de comércio. Que antes era destinado a muito mais só moda, né? Vestuário. Agora ela está bem eclética, né? Acho que isso chama atenção. E esse detalhe, né? Por estar em atenção e ser aberto 24 horas, né? Exatamente. O parklet, ele também tem uma função social de segurança. Que você se sente muito mais seguro em ruas onde há pessoas. E o parklet, ele cria aquele ambiente onde você consegue andar com segurança, com tranquilidade na rua. Porque uma pessoa está olhando para a outra. Então, você sabe que você está num local mais seguro. Então, o parklet podemos, com certeza, afirmar é para todos, né? Vamos ver algumas imagens com esse descritivo, né? Para vocês, a partir de agora, falarem, pô, estou com minha bicicleta, vou poder parar. Olha lá, olha os espaços. Estou com meu cachorrinho aqui, vou poder parar. Estou com um carrinho de bebê circulando também, há espaço. O importante é dessa maneira, ser usável, né? Exatamente. Os parklets, eles têm por norma, esse é um dos primeiros, foi das implantações de quatro dias. Os parklets têm que ser acessíveis. Acessíveis, né? Então, também para o uso aí de cadeirantes, né? A chegada muito prática ali, né? Essa é uma solução muito legal, essa foto é internacional. Ele, inclusive, está no nosso manual, que é um parklet que ele é uma caçamba, né? Ele foi colocado aí. Que interessante. Então, depois o carro vem e só retira a caçamba. Só retira a caçamba. De um lado ficou aí na lateral o banco e ainda teve o reaproveitamento como jardim, né? Exatamente. Que interessante, hein? Ali voltando, lembrando sempre. Então, observou que tem o espaço para você deixar estacionar sua bicicleta, faça uso, né? Faça dessa maneira também, assim, aberto. Neste caso, aí a gente está vendo fotos mais diárias, né? Do parklet abertos, né? Os registros que foram feitos durante o dia. Mas eles são aí utilizados 24 horas. Olha ali o nosso amigo dog. Esse parklet é projeto do Zoom e você pode ver que a gente reaproveitou engradados de cerveja. Ah, eu já vi um, sabe aonde? Ali perto da faculdade da cidade, é de vocês? Exatamente. Ah, eu sempre passo ali pelo carro. Quem não conhece ali a faculdade da cidade, fica na região da Praça da República aqui em São Paulo. E eu sigo ali, tem um bar de esquina, que é uma delícia. Tem o chorinho. Tem o samba de quinta. O samba de quinta, a turminha toda do choro ali. Muito interessante. E do outro lado fica a faculdade da cidade. Isso. Eu passo ali sempre, para e vejo que esses engradados, eles foram feitos também aí como divisórias, né? Eles estão na lateral. E tem uma coisa que eu quero emendar, que eu comecei lá atrás, a iluminação. Porque nesse parklet que eu estou descrevendo aí da região da Praça da República, ele funciona à noite, ele tem iluminação. Isso. Alguns parklets, eles têm iluminação própria e alguns têm painéis solares, que também tem tomadas, você pode carregar o seu celular. E outros, eles têm apenas a luz da rua. Ah, tá. Então, utiliza a iluminação pública também ali, dentro desse termo de conduta, nesse acordo que é feito. Na verdade, assim, quando a iluminação é no parklet, como esses que têm os engradados, têm umas partes brancas que iluminam, a energia vem do estabelecimento. Então, a gente faz uma obra que passa o fio, o estabelecimento é quem fornece energia para o parklet. Os que não têm, é a própria iluminação, os postes da rua mesmo. Temos aqui na nossa bancada, olha que magnífico trabalho desenvolvido, é um trabalho do escritório Zoom Arquitetura, que é a maquete. Aqui, a nossa produção já fez um trabalho prévio, né, com mais informações aqui das laterais, o destaque principal aqui da foto, né, o centro para vocês acompanharem. Essa maquete, ela foi desenvolvida para qual projeto? É, essa maquete, ela, nós fomos finalistas do Prêmio de Arquitetura Axel Nobel, Tomiotaki Axel Nobel, no ano de 2016 com os parklets. E essa maquete, na verdade, ela foi desenvolvida pela equipe do prêmio para ser exposta durante o período que os finalistas estavam lá no Tomiotaki. E aqui, o que a gente observa? Nós temos aqui, dentro da inclusão que é a proposta do parklet dentro da cidade, então, aqui a gente tem as representações do que seria os conjuntos habitacionais, os edifícios comerciais ao redor, né, e fincado, olha que bacana, todo esse espaço aqui que se torna, né, essa área de convívio, esse espaço para ir e vir, com a preocupação também, aí, de se ter a possibilidade de uma boa ergonomia, a possibilidade também do que é olhar ao redor também, porque o parque, ele não tem paredes, né, ele tem essa ideia, assim, de as pessoas também admirarem a cidade que mora, a rua que você está, e a partir dali se ter esse registro, esse descritivo. Vamos ver uma imagem aí mais aproximada, olha que interessante. O que temos ali? É, a gente tem o parklet, né, que está instalado ali na rua, e a gente tem as pessoas andando na calçada, e tem os carros, então, a gente vê o carro ali no leito carroçável andando, sem nenhum, o parklet é um obstáculo para ele, e tem um carro estacionado do lado do parklet, porque, como a gente viu, o parklet, ele ocupa duas vagas de estacionamento, as restantes são ocupadas pelos carros normalmente, e a gente vê as pessoas usando, né, esse parklet é o modelo lá do Conjunto Nacional, que é o nosso parklet de maior sucesso. Só para voltar um pouco no que você comentou a respeito do conforto, essa é uma das características mais interessantes do parklet, porque todos os bancos do parklet, eles são pensados para que seja um espaço realmente de conforto, para que você se sente e você queira ficar. Porque, às vezes, a gente vê em alguns bancos de algumas praças, uns bancos com os braços desconfortáveis, ou não tem uma inclinação boa. O próprio assento, né, às vezes a separação das ripas, a distância são grandes, né, isso traz o desconforto, né? Exatamente, e os parklets, eles vão na contramão disso, assim, a ideia do parklet é ser um espaço, se a gente fala muito em espaço qualificado, mas é realmente esse termo, porque a gente quer dar para as pessoas um espaço que realmente seja bom para elas ficarem lá. E como que foi a sua inclusão, né, a sua... você seguir aí profissionalmente com essa ideia tão atual, né, uma solução tão prática que a gente está aí vivendo e utilizando nas cidades? É, o Zoom Arquitetura, ele atua em várias escalas, né, inclusive o nosso nome, ele realmente é uma tradução disso. Então, o Zoom, ele atua em Urbanismo, Arquitetura e Design. Então, partindo na parte, a gente tem muitos estudos na área do urbanismo, e os parklets, eles apenas vieram como um resultado desse estudo, que a gente estuda a cidade, estuda como melhorar a cidade, como criar ruas melhores, bairros melhores. Então, o parklet, ele veio como uma aplicação do nosso estudo, de como tornar as cidades melhores. Você, por esse sotaque, você é da onde? Eu sou importada de João Pessoa. Importada, é, maraibã. Me dá as boas, hein? Você fez os seus estudos acadêmicos aqui em São Paulo ou não? Eu fiz uma parte em João Pessoa e mudei para São Paulo e acabei aqui. Então, comecei em Design de Interiores lá no Instituto Federal e terminei aqui numa faculdade particular. E agora, eu sou... E aí, depois, foi para o Prozum? Isso. Mas, é, trabalhei em outros escritórios antes, e agora eu estou fazendo pós-graduação em Administração. Muito bem, porque é a implantação de todo esse projeto, porque tem passo a passo. E entendemos um pouco o que foi a aceitação, né? Hoje, provavelmente, se você circular agora pela cidade, fala, ó, o parque tem uma razão, está ali para atender uma demanda, uma necessidade nossa. Quem não gosta, né, de parar um pouco, utilizar os bancos? A gente não vê mais isso em calçadas. E como a gente descreveu aqui, às vezes você encontra até bancos em praças e não são tão adequados. Você quer só apenas seguir ali o seu caminho, o seu trajeto mesmo de trabalho, de casa, de passeios, né? E aí você encontra o parquet. Dentro do que a gente tem já de aceitação do público, é isto. Mas, qual é a parcela ainda que não está aceitando parquet? A gente entende que as pessoas que não estão aceitando os parquetes, na verdade, os parquetes que não estão sendo bem utilizados. Infelizmente, a gente já tem conhecimento na cidade de alguns proponentes que se apropriam do parquet. Então, às vezes, você passa em algum bar e aí eles servem no parquet. Ah, entendi. E aí, isso você... Tanto você leva uma multa, quanto você tem que tirar o parquet. Então, na verdade, o que a gente vê... São aqueles parquetes que a gente vê que eles são bem móveis mesmo, que dá seis da tarde e ele vai lá e coloca um trecho... Às vezes, coloca cardápio. Isso. Então, o que a gente vê é que não é que as pessoas são contra... Com certeza, né? Tem alguém, talvez, que seja contra. Mas não é que a pessoa é contra o parquet. Ela é contra o uso que está sendo feito daquele parquet. Então, às vezes, ela mora perto de um que o bar faz isso. Então, estende o bar para o parquet e aí cria um barulho que ela não queria. É, porque você entra na questão do convívio, né? E o desrespeito, inclusive, à legislação, porque aquela região não pode se passar de tal horário, porque existe o controle também aí do silêncio. Não pode ter a calçada ocupada, porque existe o controle também ali urbanístico, porque o bairro tem uma destinação mais para residencial. Dentro do que a gente tem de mapa de situações, principalmente na cidade de São Paulo, a prefeitura, ela já está oferecendo essas parcerias? Ela já identifica quais são os lugares ou regiões que se pode colocar parquetes? Isso. Os parquetes, eles têm um decreto específico, né? Que regulamenta onde que ele pode ser instalado. A prefeitura, ela fez uma licitação, porque o que aconteceu foi que os parquetes, eles se concentraram muito na região central de São Paulo. Então, a prefeitura, ela fez uma licitação. Aqui a gente está vendo até um parquet, um mapa, né? É, esse é um mapa, né? É, você vê que eles estão bem, meio concentradinhos aqui no centro, né? Ah, os balõezinhos vermelhos, pontos vermelhos, já estão implantados? Todos esses já estão implantados. Na verdade, a variação de cor é em relação ao proponente, quem é o patrocinador desse parquetes. Mas todos esses são parquetes instalados. E aí você vê que fora do centro tem uns pontuais. Então, a prefeitura, a gente também começou com isso, a gente fez alguns mais longe, em alguns bairros mais longe, mas a prefeitura fez essa licitação para instalar 32 parquetes, um em cada subprefeitura. Então, acabou que estendeu mais o conceito, porque tinha gente que morava em bairros muito distantes que nunca foi feito um parquetes lá, não chegou lá. Então, a prefeitura fez isso, até uma forma de incentivar os patrocinadores a também irem para esses outros bairros. E quando se faz essa parceria para ter esse incentivo, é por licitação ou não? É o público privado? Você tem parte da prefeitura e parte do incentivo privado? É dessa maneira? Os parquetes, o financiamento dele é completamente privado. Apenas esses 32 foram financiados pela prefeitura. Todos os demais parquetes, eles são da iniciativa privada. Então, o patrocinador, ele financia o parquetes, ele contrata um escritório de arquitetura que vai fazer o projeto do parquetes, a execução, a implantação. E a gente vai, no caso o proponente, vai assinar esse termo de cooperação com a prefeitura. Então, a participação da prefeitura é na análise do projeto, porque tem uma responsabilidade técnica sobre isso. Então, eles têm essa análise do projeto e eles cedem esse espaço. Então, o proponente, ele não paga nada para a prefeitura para colocar um parquetes na cidade. Olha, já temos aqui participações, essa interatividade que acontece sempre aqui. Toda sexta-feira, o Design e Arquitetura na Altevi e também nas redes sociais, o Por Dentro da Mídia. Temos aqui duas perguntas, que aí eu vou fazer na sequência, que tem tudo a ver. Mas antes, um abraço para o Luciano Violeiro, a Alexandra Almeida, Marisa Santos. Todos aqui acompanhando na Altevi o Design e Arquitetura. A primeira pergunta é da Priscila Caetano. Ela quer saber o seguinte, por onde começar? Devo olhar o que já tem disponível em São Paulo ou eu devo levar o projeto direto à prefeitura? A Priscila. Tá. Ela deve começar lendo o decreto e vendo se o endereço onde ela quer implantar o parquetes atende as premissas do decreto. Sim. Tá? Algumas regrinhas básicas que tem no decreto é o parquetes precisa estar a mais de 15 metros da esquina. Então, você precisa ver se o seu endereço está a mais de 15 metros da esquina. Ele só pode ser implantado em ruas com velocidade máxima de 50 quilômetros por hora. Então, ele tem alguns detalhezinhos que você precisa... As especificações dentro do que são a normativa para implantação, até antes mesmo do desenvolvimento do projeto. Exatamente. Ah, tá. E a outra é Eliene da Silva. E o custo? O custo, ele varia muito de acordo com o tamanho do parquetes e com os equipamentos que você coloca nele. Então, se eu faço um parquetes em madeira, ele tem um custo diferente de um parquetes em chapa metálica. Isso varia muito. O parquetes, ele pode ter de 5 a 10 metros. E aí, você vai ter um custo de projeto e implantação. E o custo da parte da burocracia, que é toda a parte de juntar toda a documentação. Então, você disse de 5 a 10 metros. Isso. Que aí varia, geralmente é o padrão, né? Isso, porque 5 metros é uma vaga. 2 metros seriam 2 vagas. Essa maquete premiada, que está aqui, foi implantada ali próximo à Paulista, ao lado do Conjunto Nacional. Estou mostrando aqui. Que ela tem, ela foi desenvolvida para 2 vagas. Para 2 vagas, 10 metros. 10 metros. E agora vem a renovação que você disse do equipamento que está lá instalado. Exatamente. Porque ele tem um período para 3 anos. Isso. Então, o investimento, os interessados, a iniciativa privada quer por a sua marca, sabe que vai ficar por 3 anos. Com 3 anos, tem o período também aí da conservação e a manutenção. Pode-se mudar depois de 3 anos o patrocinador? Pode mudar o patrocinador. Ele só vai ter que assinar um novo termo de cooperação com a prefeitura, para a prefeitura saber quem é o responsável por aquilo. E pode trocar sem problemas. Pelo escritório de vocês, a Zoom Arquitetura, vocês vão para o primeiro período de renovação. É, os parclets, o decreto foi assinado em abril de 2014. 14. Isso. Os primeiros parclets foram implantados no final de 2014. Mas vocês têm experiência da renovação? A gente está fazendo já renovação de vários parclets. E está sendo positiva? Sim. Ah, interessantíssimo. A gente tem uma questão que também, agora na Prefeitura Regional de Pinheiros, eles baixaram uma nova portaria com novas regras. Então, a gente está tendo que pegar os parclets existentes, que já foram aprovados no modelo anterior, e a gente tem que adaptar o parclet e a documentação. Tem alguma coisa muito específica, muito de mudança, até de conceito? Tem duas mudanças que a gente está achando como as mais importantes, que está criando algum impedimento, que é a questão da largura do parclet, que ela foi diminuída para 1,80m. Então, a gente tem parclets instalados, que a gente vai ter que tirar ele inteiro para poder fazer essa reforma. Então, cria um custo ainda maior para uma pessoa que está dando presente. Essa redução para 1,80m é por causa da circulação das outras faixas? Não, porque ele continua dentro da faixa. É uma questão técnica da Prefeitura. Então, tem essa redução de estrutura. E agora, o parclet precisa de autorização dos vizinhos. Ah, e essa autorização é feita como? O vizinho assina um termo de consentimento, falando que ele sabe o que é um parclet, entende como funciona e aprova a instalação. Olha, se precisar, viu, vizinho, de campanha, pode chamar a gente, a gente vai lá contar, porque é muito bom, né? E você que tem a oportunidade de ter ali, tão próximo, na sua rua, e aquela história, né? Você está dentro de um contexto social, né? Uma urbanidade. Então, os benefícios, que são para todos, também precisa passar, às vezes, por uma rua, ou então, um local específico. Então, tem que ter também essa avaliação, né? Essa preocupação. Garanto, hein, que por aqui a gente faz campanha, e quem mais aí puder fazer campanha, às vezes, essa vizinha, deixa o parclet lá, controla mais, saiba mais quais são aí os fiscais para aquele espaço funcionar. Acho que nessa linha também é importante para o morador, né? É, só para citar um exemplo, a gente tem um parclet na Vila Mariana, que ele é uma sala de estar da rua, que a gente conversou com os vizinhos, é na Oscar Porto. Ah, vamos anotar, hein, depois vamos passar por lá. Isso. Lá nessa rua, toda vez que a gente vai nesse parclet, ele tem um vazinho de planta diferente. Ele tem uma coisa nova, exatamente, porque as pessoas, elas entenderam aquele espaço como o espaço deles. Então, eles cuidam, eles preservam, eles fazem coisas para que aquilo continue lá do jeito que está. Estou olhando aqui a nossa audiência, só tenho a agradecer, viu, cada vez mais aqui, inclusive gente de outras cidades. Sandra Silva, Sandra Rezende, a Sandra Silva mandou de novo aqui um recadinho, estou aqui na Bahia, isso aí, viu, vamos sempre aí acompanhar e compartilhar todo o nosso conteúdo. Além dessa realidade que a gente está descrevendo dos parclets aqui em São Paulo, o parclet agora está em todo o Brasil, está pegando mesmo nas cidades que têm aí esse planejamento, esse olhar aí para a urbanidade. Vamos assistir aí um vídeo da Prefeitura de Porto Alegre com mais detalhes. O que é um parclet? São minis parques públicos que valorizam o espaço urbano, incentivam a vida e o convívio ao ar livre. Em uma área onde antes estacionavam apenas dois carros, passam a existir espaços de lazer, recebendo cerca de 300 pessoas por dia. Parclets são lugares para relaxar, se encontrar, conversar, se envolver com as pessoas e com a cidade. Eles tornam os espaços públicos mais humanos, mais alegres. Está aí essa solução aí para o convívio, espaço de lazer, prática esportiva, aquele encontro ao longo do dia, inclusive funciona 24 horas, né? Também aí sendo um sucesso em outras cidades brasileiras, entre elas Porto Alegre. A empresa, o escritório de vocês atende também fora, né? Da cidade de São Paulo? Sim, a gente atende o Brasil inteiro, a gente tem todas as regulamentações das cidades e atende de acordo com as especificações de cada um. A cidade de São Paulo está se tornando aí modelo para outras capitais? Sem dúvida. Inclusive o manual que foi feito para instalar um parclet aqui em São Paulo, ele foi elaborado em parceria com a prefeitura e ele serve de exemplo para todas as outras cidades partem do manual aqui de São Paulo por causa da experiência. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Está aqui o manual. Você abrindo aqui essa parceria, né? Com a prefeitura de São Paulo. Inclusive esse manual você baixa pela internet, se você escreve manual, parclet São Paulo, ele tem em PDF para baixar. E pela linguagem aqui é muito prático, né? Sim, no final tem o decreto, que aí é uma linguagem mais de lei. Inclusive a parte, ó, do decreto. É. Mas o parclet a gente fala que ele é a lei ilustrada, né? Porque ele explica como implantar o parclet de uma maneira muito simples. Muito bem. Você trouxe mais uma publicação? É, eu trouxe, na verdade, é um pouco do trabalho do escritório. E aí você vai achar tanto trabalhos urbanos, aí um pouco dos parclets. A gente faz também trabalhos para a cidade. É um zoom mesmo, hein? É um zoom mesmo. Do que está acontecendo nas cidades. Aqui eu vou mostrar para vocês. E todo esse material a gente vai achar como digital na página de vocês. Qual que é o endereço? É zoom.arq.br Sim, tem mais aí. Vamos aproveitar, né? Eu trouxe uma revista internacional onde os parclets... Com trabalhos, né? Dirigidos no assunto que precisamos hoje. Essa revista? É a revista Mínimo. Ela é uma revista internacional, onde os parclets foram... Saíram na capa e lá dentro tem bastante conteúdo explicando... E essa marcação aqui? Vamos ver essa marcação aqui. Ah, tem aqui detalhes, né? Isso. Aqui, vou mostrar para vocês. Tem fotos de vários parclets. Que legal. E o que é mais? Eu tenho mais essa revista que a gente saiu. Nós fomos convidados como arquitetos que estão revolucionando, que estão fazendo coisas diferentes na cidade de São Paulo. E vocês são em quantos? Lá no escritório hoje estamos em oito. Oito? Quem são eles, né? Me dá aqui a revista. Eu vou mostrando. Eu vou folheando aqui para você. Pode dar a ficha completa desse time pensador e que está desenvolvendo e modificando o que a gente tem aí de conceitos, de áreas públicas e fazendo o convívio social, utilizando, inclusive, as vagas de estacionamento, né? Olha aqui essa revista. Depois eu vou, na nossa própria página, eu vou pôr detalhes. Quem são eles? Dá o time completo. No Zoom Arquitetura hoje estamos em oito pessoas. Então, nós temos o Guilherme Hortemblad, arquiteto e urbanista, há quase dez anos. Nós temos a Kathleen Chiang, Mariane Takahashi, Karen Kussaba e Bruno Spinardi, que são os arquitetos do escritório. E nós temos nossos estagiários, o Bruno... Ah, tá lindo. Que gente bonita. Eita, ficou um Zoom legal, né? Essa é a nossa equipe. Terminando, tem o Pedro e a Tiziane. E esse é o nosso escritório... Desculpa, o nosso laboratório de inovação, que fica em Pinheiros, que é o Parque Lab, onde a gente executa os nossos projetos. O nosso escritório fica na Peixoto Gomide, ali do ladinho do MASP. Mas o nosso, onde a gente põe a mão na massa, fica em Pinheiros, na Rua Lisboa. Ah, então manda um abraço, porque dois nomes que você falou estão aqui, ó, com a gente no ao vivo. Pode mandar beijos, abraços, tá todo mundo aí na audiência, que legal, viu? Que bom, gente, obrigada. E Rosa Clara, voltando aqui, porque tem duas perguntas específicas na metragem do que você trouxe da maquete. Eu vou pedir a produção pra voltar também nas fotos da maquete, pra gente fazer um descritivo aqui bacana. Já que o design e arquitetura é pra profissionais, é pra quem realmente quer aí acompanhar as novidades. E a gente tá aqui com, vamos dizer, o núcleo mesmo que pensa sobre os pacantes hoje nas cidades e principalmente aí as implantações em São Paulo. Dentro do que a gente tem aqui, faz um descritivo pra gente. Qual foi a metragem? Pode vir até mais próximo? Aí, pode vir até mais próximo e faz o descritivo pra gente, a gente vai ver também uma foto central. Esse aqui, como eu falei, é o modelo do Parklet lá do Conjunto Nacional. Então, como ele foi o primeiro e a gente queria mostrar também muito do que pode ser o uso de um Parklet, Então, a gente tem bem aqui no começo o paraciclo, então é um incentivo ao uso de meios de transporte não motorizados. A gente tem lixeira, que é muito importante, porque tem toda essa questão das pessoas comerem, ficarem por ali, então você precisa manter esse local limpo. E aí, a gente tem muitas variações de imobiliário. A gente tem banco com encosto, banco sem encosto, banco central. Aqui na ponta, a gente tem floreiras de concreto. As floreiras são muito legais, porque elas servem também como uma ferramenta de segurança. Porque geralmente a gente põe... Olha, eu tô contando em segredos. Ah, que delícia! Pode continuar, tô adorando. A gente põe essas floreiras de concreto no sentido dos carros. Porque se acontece algum acidente, a gente espera que não aconteça, mas o carro vai bater na floreira e não no Parklet. Então, se ele bate no... As floreiras de concreto protegem o Parklet. Então, o aspecto também da colocação do que são as espécies aí da parte do paisagismo não é só pra ficar bonitinho, não. Não. Tem a função realmente aí de proteção. Exatamente. E aí, além daqui das floreiras, a gente tem outras floreiras internas. E no próprio guarda-corpo, pra dar uma permeabilidade, a gente geralmente coloca uma tela e coloca outras plantinhas ali, pra ficar bonito e ficar permeável, né? Pra você conseguir ver através. Porque o Parklet, a ideia não é você se fechar naquele local. Se ser um local, né? Se ser um local fechado, né? E a durabilidade desse material aplicado, né? Porque aí você tem a questão também de ser aberto, tem as questões climáticas, chuva e sol. Como conservar esse local e que tipo de preocupação se tem em relação à chuva aqui em São Paulo? O que a gente tem fé é que, assim, o uso dessa madeira, o pênus autoclavado, ela não pede sequer o uso de verniz. Então, ela por si só já se protege. Inclusive, dependente de chuva e sol, ele vai estar do mesmo jeito. O que algumas pessoas querem, de vez em quando, é dar uma lixadinha só pra ficar com um aspecto mais limpinho. Mas, em relação à durabilidade, o Parklet, ele tá... Ele resiste. Toda a estrutura, ela é metálica. E ali na sarjeta, a gente deixa um espaço pra água poder... Seguir ali, né? Exatamente. É, porque eu fiz essa pergunta pra aproveitar aqui pra dar um alô pra Eliene da Silva, Carla Cristina, Tatiana Pontes, mas parar na pergunta aqui da Sara G. A Sara tá perguntando como que é a parte estrutural, o piso. É, o Parklet, ele só pode... A gente só pode fazer uma fundação, uma furação de até 12 centímetros no asfalto. A gente não pode fazer mais que isso, até porque tem a estrutura da cidade embaixo, né? A gente não pode prejudicar. Então, o Parklet, ele pode entrar até 12 centímetros. E isso precisa ser facilmente retirado. Então, geralmente, é uma fundação bem simples que a gente faz. E depois, quando a gente vai tirar o Parklet e devolver a rua pra... Devolver as vagas, a gente precisa deixar o chão do mesmo jeito que a gente... O pisa, né? Do mesmo jeito que a gente recebeu. Então, o Parklet, ele tem essas fixações. Mas, por ele ser uma estrutura robusta, o próprio peso já deixa ele quietinho lá. A gente não tem nenhum episódio, nos Parklet que nós fizemos, do Parklet ser carregado. Ah, que bom! E dentro desse período de três anos, também tem atenção que, dependendo do que for ocorrer naquela rua, né? De conservação, de troca de fiação, de serviços de manutenção de água, de luz, que passa pelo asfalto, pela rua, o Parklet vai estar ali no caminho, vai precisar fazer uma... compartilhar informações pra ter mesmo ali o acesso, né? É. Assim, quando a gente vai instalar um Parklet, a gente tem que fazer um levantamento arquitetônico da rua inteira. Então, a gente vê todos os locais onde tem saída de gás, bombeiro, tudo. Então, a gente instala o Parklet num local onde a gente consiga evitar ao máximo conflito com essas estruturas, pra que o Parklet não precise ser retirado numa emergência. Até hoje, a gente não teve nenhum Parklet que precisou ser retirado em emergência. Então, assim, no decreto tá previsto que o Parklet, ele tem que ser modular, de fácil montagem e desmontagem, pra no caso de uma emergência, precisar ser retirado, mas até agora não aconteceu. Olha, tem aqui o Elton, ele me mandou duas vezes a pergunta, vou fazer, não esqueça a minha pergunta, volta no custo. É. Na prática, 10 mil dá pra montar um Parklet? A gente não consegue montar um Parklet. É o Elton Santos, hein? A gente não consegue montar um Parklet com 10 mil reais, pensando tanto na questão do projeto, da qualidade do projeto arquitetônico, quanto na questão dos materiais. No Zoom, a gente parte do 35 mil reais. E hoje, 35 mil reais, me dá um exemplo de parcerias, quantos marcas, logomarcas ou então quantos empresários ali estão juntos pra fazer por 35 mil? Você tem casos assim, compartilhados? Sim, os Parklets podem ser compartilhados por quantas empresas quiserem. A única questão é que, assim, de acordo com a Lei Cidade Limpa, que também tá inserida na Lei do Parklet, só tem um espaço de 40 por 40 centímetros pra aplicar a marca do proponente que assina com a Prefeitura. Então, no caso, mesmo se, numa galeria, 10 pessoas se unirem pra financiar o Parklet, elas precisam ver quem vai assinar o termo com a Prefeitura e somente quem assinar o termo com a Prefeitura vai poder ter a placa lá com o seu nomezinho como proponente. E a questão, vamos dizer, de responsabilidade civil, né, acontece ali um incidente, né, em relação ali aos usuários, como o usuário, como o cidadão ali tem que acionar, ele deve procurar quem? Nos Parklets tem o nome do proponente, tem o contato da Prefeitura e também do proponente. Então, caso ele sofra algum acidente no Parklet, ele pode entrar em contato tanto com a Prefeitura quanto com o responsável pelo local. Legal. Ah, legal. E a Sara Manuel, aqui mandando outro abraço, falou assim, eu quero ver de novo a foto da equipe do Zoom. Produção, vamos providenciar ali. Fala o nome de novo, não pedindo. Eu vou falar aqui da esquerda pra direita. A gente tem sentadas ali a Karen Kussaba, a Mariana Itakarashi, são duas arquitetas do escritório. Atrás de camiseta preta tem o Guilherme Hortemblad. Do lado dele tem o Wagner, a Tice, os dois são estagiários. Aí, do lado da Tice tem a Kathleen Xiang, é arquiteta. O Pedro, do lado dela, de camisa branca. Sentada de camisa azul tem o Bruno Spinardi. E ali no cantinho sou eu, meus cachos. Muito bem. Rosa Clara, então adianta pra gente quais aí os processos ou os projetos que estão em andamento pela Zoom Arquitetura. O que a gente vai ter aí pela frente? Ah, o Zoom, como eu falei, a gente atua em várias, num Zoom mesmo, né? Num Zoom mesmo. Várias escalas. Então, a gente tem feito projetos de bairros, a gente tem um trabalho grande com a urbanizadora em Brasília, a gente tem feito casas, e aí a gente tem trabalhado muito na questão do parklet dentro de empresas. Então, a gente tem atendido uma demanda muito grande de empresas que querem um espaço qualificado pros seus funcionários, às vezes pra usar naquele tempinho que sobra do almoço. Então, a pessoa vai lá, tem espaço pra sentar, pra deitar, pra descansar. Então, a gente tem atendido muito empresas nesse sentido. E com esse foco de vocês, né? Sempre aí com destaque nas publicações internacionais, inclusive, e premiações. Essa maquete, repetindo, ela foi do espaço? Ela é do conjunto nacional, do parklet, do conjunto nacional, e ela foi produzida quando nós fomos finalistas do prêmio de arquitetura Tomi Otak e Axon Nobel. E qual foi o ano? 2016. E recentíssimo, né? Muito bem. E desenvolvimento, depois disso, maior ainda, né? Em 2014, os parklets ficaram em segundo lugar no Prêmio Internacional da Bienal de Arquitetura de Quito. Ah, então sempre aí. Estamos com, como eu falei, o escritório certo, com pensamentos aí para urbanidade e super antenados, né? Com o momento mesmo do que acontece. Vou pedir aí mais umas imagens no parklet, as iniciais, para vocês aqui para frente fixar. Não é um esticadinho, gente. É um trabalho muito bem aí planejado, de aplicação aí nas cidades, que realmente faz com que passe para a gente essa sensação. Então, posso sentar, posso ficar, né? E, Rosa Clara, ali daquela maneira, não precisa ir ao lado no comércio, consumir primeiro, pagar para usar. Isso aí é democrático, está aberto para o uso. Exatamente. Vamos aproveitar, gente, aí todo o espaço. O parklet que a gente está vendo agora, a gente fez um levantamento, a gente colocou cadeiras lá e fez um levantamento com as pessoas da rua, perguntando o que você quer aqui. E o que eles mais pediram foi biblioteca. E esse parklet, ele é um mimo. Onde fica esse? Esse fica na Matheus Gros. Ah, onde é a Matheus Gros? Em Pinheiros. Em Pinheiros, né? E o que tem na calçada? Você sabe qual é o apelo da região ali? Tem um restaurante de ceviche. Ah, pronto, tudo combinando, né? Parece essa atmosfera mesmo, né? E esse daí, a gente está voltando na foto, ele é feito com base, mas não é madeira ali, né? É, ele é uma parte de madeira e ele tem uma parte em chapa metálica. Esse a gente fez para uma loja da Chili Beans, na Oscar Freire. Ah, então, todos esses endereços, a partir de agora, gente, passa por lá, aproveite, faça mesmo o uso dos parklets com essa definição e essa proposta que chega para todas as grandes cidades. São Paulo não ia ficar fora disso, né? Muito bem. Passa, então, de novo o endereço para a gente ter acesso a essas informações da Zoom Arquitetura. O nosso site é o www.zoom.arq.br e o nosso e-mail é o equipe.zoom.arq.br. Muito bem, quero te agradecer pela presença, por essa oportunidade de ter mais informações do que de quem realmente está aí na prática, modificando os espaços públicos, sempre aí com conceitos, pensamentos e deixando a cidade de São Paulo linda e super atualizada. Muito obrigada a todos, a equipe toda também da Zoom Arquitetura e voltamos na próxima semana com o Design e Arquitetura feito para você.